Para a gente ter uma vida feliz, a gente precisa sempre usar a filosofia da aeromoça, porque afinal de contas a aeromoça é uma grande sábia. Toda vez que a gente entra no avião, ela fala uma mensagem muito importante para a gente, que a gente tem que levar para toda a vida. Ela diz assim, se acontecer uma emergência, máscaras de oxigênio cairão. Se houver uma criança sentada ao seu lado, primeiro coloque a máscara sobre o seu nariz. Em seguida, ajude a criança ao seu lado. Essa mensagem é muito mais profunda do que a gente imagina e ela não tem nada a ver com o voo, ela tem a ver com a vida. Ela quer dizer o seguinte, pense primeiro em você, sempre. Essa ordem de prioridade é muito importante, é fundamental de você sempre entender. Acima de tudo, antes de qualquer coisa, vem você. Você tem que ser egoísta, entre aspas. Você tem que ser extremamente focado em você primeiro, porque senão você não consegue ser focado em ninguém. Então, a ordem do desenvolvimento é essa. Primeiro você precisa se desenvolver, primeiro você precisa crescer, cuidar do seu crescimento, cuidar da sua vida, ser o melhor possível, a melhor versão de você mesmo, para que você possa ajudar as outras pessoas a serem também a melhor versão delas. Quanto mais você se fortalece, mais você pode ajudar outras pessoas. Então, cuide do seu fortalecimento primeiro, acima de qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.